Olha o meu primeiro amiguinho! Que lindo! Ai, que lindo! Que lindo! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, hoje é dia de desafio, dia de jogar com as classes retardadas. Tô com a minha pazinha linda aqui, ó, minha pazinha querendo fazer uns amiguinhos. Oi, você é meu amiguinho! Ah, não! Tô com a minha pazinha aqui ensanguentada, mano. E hoje... É desafio do coveiro ou da pazinha, sei lá o que, que nós vamos chamar isso aqui. Mas é isso aí, vamos jogar de pá e vamos ver o que que sai aqui. Eu também tenho umas faquinhas de arremesso. Eu quero mais um amiguinho! Mano, eu vi essa skin na internet e eu tive que fazer, cara. Olha que negócio da hora, mano. Não tem lógica. Não dá, cara, pra ver isso aqui e não fazer na sua pá. Então, você faz aí na sua, é muito simples. Só botar uns... Um circulozinho. Esse sorrisinho dela já tem o negócio pronto, praticamente. Ele já é desse jeito, o... O objeto lá que você usa. Ai, mano, isso aqui... Putz, patei de frente com os caras assim, não vai dar, velho. E, manos, o objetivo vai ser ficar positivo como sempre. Vamos ver aqui se a gente dá conta. Vou tentar pegar uma skillzinha mais da hora também. Mas, assim, né? Nada garantido, porque... Sabe como é que é, né? Vem aqui, amiguinho! Vambora, mano. Cara, eu queria pegar um clipezinho assim, sabe? Uns quatro caras de uma vez. Só que tá muito difícil flanquear, velho. Tô jogando Ground War, pra quem não sabe. São nove players no outro time. Então, assim... É complicado, cara. Quero de mim, amiguinhos! Meus amiguinhos! Eu quero, meus amiguinhos! Eu tô muito ruim pra tacar a faca, velho. Nossa senhora. Já dava pra ter tacado outras facas aqui, ó. Aê! Pô, finalmente, cara. Amiguinho, você tá aqui? Amiguinho. Ai, corre, negada. Tem um cara correndo atrás de mim. Oi, amiguinho! O outro vai vir aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir. Eita, porra. Ah! Ai, meu Deus. Não deu certo, não, cara. Não deu certo. Consegui levar dois trouxas na facosa aí, mas... Vamos dar uma stunada ali? Oi, amiguinho! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, eu sou muito merda. Se eu tivesse dado a pasada nele, ele tinha conectado, velho. Tinha dado, mano. Ô, meu Deus do céu. Cara, eu vou fazer duas partidas aqui. Porque uma eu acho muito pouco, saca? Ainda mais Groundwork, termina mais rápido. Oi, 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 oi. Salvamos. Salvamos. Nossa, quase que acertou, mano. Nossa, foi muito quase. Oi? Oi? Tem mais algum amigo de vocês aqui? Oi? Eu pensei que eu tinha faca, mas não tinha, velho. Nossa, eu ia tacar ali, ia levar um, pelo menos. Acho que se eu levasse um, não dava pra levar mais um. Não sei, né? Não custa sonhar, cara. Opa! Uai, tem uns trouxas bem aqui, mano. Ah, não. Roubaram minha kill. Ah, não. Roubaram minha outra kill, cara. Minha faca sumiu. Da hora, hein? Os caras, é muito ruim, velho. Meu Deus do céu, mano. Não tem como ficar negativo aqui, não, cara. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Pera aí. Deixa eu assistir isso aqui. O que que... É sério? É sério isso? Não é possível, cara. Nossa senhora, mano. Oh, as faquinhas nesse jogo são tão ruins, velho. Eu nunca vi umas faquinhas tão merda que nem nesse jogo, cara. Oh, não tem condição. Primeiro que é fraca pra caralho, né? Você tem que tacar assim... Você tem que mirar pro céu pra acertar um cara a dois metros de distância. Ah! Ah! Olha os dozeiros, safadão. A gente meio que já levou dois ali. Ih, comecei a ficar negativo. Não, 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 não. Não, não aceito. Não pode isso aqui não, cara. Eu tenho uma galera ali no bunker que eu já vi. Vou tentar rushar pra lá. Sightmate! Sightmate vai me atrapalhar. Beleza, continuando aqui. Ih! Nossa, mano! Meu Deus, cara! Não é possível. Não, não deu, não deu, não deu. Nossa, eu não posso terminar negativo. Mano, não posso terminar negativo. Nossa, ainda mais nesse mapa, que é o mapa pra vocês jogarem desses trens. Ai, não! Nossa, eu preciso de três kills, mano. Três kills, já tá acabando a partida. Cara, eu tô muito fodido, véi. Vamos, 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 vamos. Nossa, tem que aparecer um cara aqui bem trouxão pra eu matar. Tá complicado, véi. Ai, 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 ai. Não! Ai, não vai dar, véi. Eu vou terminar negativo, cara. Que bosta. Mas que lixo. Olha aí, que trouxa aqui, cara. Nossa, que isso, cara. Bora pra próxima, que essa aqui foi um cocô, mano. Mano, aqui tem que flanquear, véi. Não tem jeito. Se eu for passar no miolo ali, eu tô ferrado, cara. Não é, pazinha? Eu vou dar uma flanqueadinha pra pegar uns amiguinhos. Olha o meu primeiro amiguinho. Que lindo. Ai, que lindo, que lindo. Cadê mais um amiguinho? Um amiguinho aqui. Safado. Nossa, eu tava num flanque perfeito, cara. Vamos de novo, filho. Aqui é mestre da flanqueação, viado. Nossa, tem muito cara ali no meio, mano. Eu espero que esse reconhecimento seja do teammate, filho. Porque se for inimigo, eu tô fudido, cara. Tô rushando pelo canto aqui. Véi, olha o tanto que essas faquinhas são uma merda, véi. A faquinha demora um ano pra chegar no lugar que você tacou, véi. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Ô, não tem o que fazer, véi. Só o Knives Only lá, o mano, que só joga de faca pra acertar essas porra, véi. Acertar é louco. Tem que ficar meses treinando pra conseguir acertar uma faca. Ó, vou tacar uma faca ali. Vamos ver se vai acertar. Não acertou. Vamos ver mais pra cima. Eu errei duas vezes, véi. Meu Deus, ele não saiu de lá. Olha só, hein. Virou spawn. Vamos ver o que que dá agora. Vamos levar ele já de cara, véi. Vixe burro. Ah, não. Ah, não, 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 não. Para que eu já comecei a ficar negativo. Já comecei a ficar negativo. Já não tô conseguindo fazer nada aqui. Tá errado isso aqui, mano. Isso aqui não tá certo, não. Tem que flanquear aqui de um jeito que os caras não me matam, pelo amor de Deus. Flanquear por baixo aqui, ó. Ó, o trouxa vai vir pegar. Filho da puta, mano. Nossa, o cara campe... Nossa, véi. O cara camperando ali na cara dura, véi. Na cara dura. Ai, 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 ai. Boa, time, mate. É nóis. Tô ferrado porque tem um cara aqui. 3 barra 7, mano. Que partida lixo. Eu simplesmente não consigo pegar os caras no melee. Vem aqui, seu cagado. Meu Deus, mano. Tá difícil flanquear aqui, cara. Tá muito difícil. Mas não vamos desistir, não. Sempre tem uns trouxas pra nós matar. Cara, sem palavras pra esse moleque. Sem palavras pra esse moleque, véi. Meu Deus, tinha que ser gringo, véi. Tinha que ser gringo, véi. Pra jogar desse jeito, cara. Não, não, não. Nossa, véi. Eu não dou conta, cara. Eu não consigo jogar nesse mapa. De pazinha, véi. Puta que pariu. Se eu passar no meio aqui, eu tomo bala. Se eu passar de lado, eu tomo bala. Se eu passar no outro lado, eu tomo bala. 4 barra 10. Já tô prevendo que vai ser uma bosta. Meu Deus, mano do céu. O quê? Olha isso, cara. Que putaria que é essa faquinha, mano. Não acerta, cara. Não acerta. Meu Deus, como que esse negócio consegue ser tão lixo assim, cara? Sai daqui, seu camper de merda. Meu Deus, vai estar cheio de cara ali, véi. Mas é lotado mesmo. Vem. Vem, trouxão. Essa artilharia aí vai me ajudar, mano. Vem, amiguinhos. Vem. Ai, viado. Porra, pegamos o Evie nos caras. Vamos ver se eu consigo... Se eu consigo virar o negócio aqui, cara. Ficar positivo. Porra. Não, não, não. Da hora, teammate. Isso aí. Cê é bom. Cê é bom demais, cara. Demais. Meu Deus, cara. Olha o outro. Vai morrer também. Meu Deus, esse cara é lixoso demais, mano. Uai, o que que é isso? Uai, o que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Olha, tem um trouxa bem aqui, mano. Não, não. Não, não. Tem que ser muito demente pra jogar de LMG desse jeito, cara. Puta que pariu. Moleque, monta a LMG, velho. Quem faz isso? Quem que monta a LMG pra ficar parado, velho? Não, não tem lógica. Eu não aceito um negócio desse, cara. Eu preciso matar 400... Ai, velho. Eu vou ficar negativo de novo nessa bosta. Por causa desses merda, ó. Nossa senhora, cara. Como que tem moleque merda desse jeito, cara? Eu não entendo qual que é a graça de jogar o jogo assim, mano. O cara fica 15 horas paradão. Olha só, consegui chegar no spawn, já vou falecer, porque... Sou uma merda, mano. Sou uma merda. Se fosse o Nice, ele tinha levado os dois na faquinha, velho. Certeza. Putz, vamos perder outra partida, time. Vocês são muito bons, cara. Como que vocês são bons desse jeito, cara? Não tem lógica, mano. 4 kills de novo que eu precisava, velho. Ai, 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 viu? Não vai dar, né? Não vai dar. Não consigo sair daqui. Vamos tentar sair por aqui pra ver se dá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Perdemos. É, velho. É, foi uma bosta mesmo. Foi uma bosta. Pode falar, mano. Eu sou merda, mano. Deixa o comentário aí falando o que você acha dessa partida. Foi um lixo. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. 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 Tchau.